Na pontinha, boa, na pontinha foi agora, é isso, ó, aqui também, na pontinha de novo, ó, na pontinha, sempre na pontinha do pula-pula, na pontinha de novo, é isso, ó, na pontinha, tá, beleza, cara, eu já decorei o caminho, opa, 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 vai, beleza, chegamos, gente, 5 minutos e 17, e agora depende um pouco da sorte, tá, gente? Esse martelo judei é demais, gente, pelo amor de Deus, cara, vamos tentar aqui mais uma vez, tá, mano, vamos, martelo, vamos, subiu, 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 bora, nossa, subi dois, subi dois já, subi dois, muito bom, muito bom, vamos lá aqui, sobe mais um, dois aí pra nós, mais dois, bora, é isso, GG, aí, nossa, finalmente, gente, não, zeramos, nossa, graças a Deus, é isso aqui, não tem erro, só chegar dali, é isso, meu pai, senhor, obrigado, obrigado, Seis minutos e quarentena Deus, o mais bravo das edições